É que no baile da Nigéria tá cheio de mulher É pirocada nas pretinhas sabe como é Deu certa hora tá geral no clima A tropa do sistema arrastou pra piscina Mano, a Nigéria chegou no baile pra geral sorrindo Mandou buscar a gold, os cante e marrofino Meteu a mão no aparelho, mandou enxergar uma ban Então é sacanagem até de manhã O Flamengo e o Chuchu é o rei das novinhas PR, poeta e jamais quer o rei das gatinhas Aí o Ivinha sou muito seu fã Vou me acabar com a lourinha até de manhã Olhou pra tropa da Nigéria, deu mó condição Que isso, essa morena tá só sentadão Busque curtir a ilha, quer voltar de novo Tá rolando um boato que a Nigéria é o troco Hã? Vocês tão bobo? Vocês tão bobo? Não ouvir o boato que a Nigéria é o troco Hã? Vocês tão bobo? Vocês tão bobo? Não ouvir o boato que a Nigéria é o troco É que no baile da Nigéria tá cheio de mulher É pirocada nas pretinhas, sabe como é De certa hora tá geral no clima? A tropa do sistema arrastou pra piscina Mano, a Nigéria chegou no baile, tá geral sorrindo Mandou buscar a gold, os cantos e marrofino Meteu a mão no aparelho, mandou enxergar uma pã Então é sacanagem até de manhã O Flamengo e o Chuchu é o rei das novinhas PR, poeta e jamais quer o rei das gatinhas Aí o Ivinha sou muito seu fã Vou me acabar com a lourinha até de manhã Olhou pra tropa da Nigéria, deu mó condição Que isso essa morena, tá só sentadão Busque curtir a ilha, quer voltar de novo Está rolando um boato que a Nigéria é o troco Hã? Vocês tão bobo? Vocês tão bobo? Não ouvir o boato que a Nigéria é o troco Hã? Vocês tão bobo? Vocês tão bobo? Não ouvir o boato que a Nigéria é o troco